Se você está participando de um sorteio no Instagram e quer adicioná-lo ao Sorteio Master para ter muito mais chances de ganhar, é bem fácil e rápido. Vá até o Instagram e procure a página que está realizando o sorteio. Procure a foto oficial do sorteio. Leia a descrição e preste atenção para ter certeza de que é a foto oficial e não apenas uma foto de divulgação. Clique nos três pontinhos no canto superior direito e clique em Copiar Link. Agora volte para o Sorteio Master e clique em Novo Sorteio. Na janela que abriu, clique no espaço onde diz Cole a URL do sorteio e em seguida clique no botão Buscar. O aplicativo levará alguns segundos para carregar as informações principais do sorteio. É importante que você verifique que todos os dados estão de acordo com as informações na foto oficial do sorteio. Os dados importantes são Os perfis a serem seguidos Caso necessário, altere as informações do sorteio Master para que fiquem iguais as informações da foto oficial do sorteio. Em seguida, selecione a categoria do prêmio. Por fim, clique em Salvar. Pronto, agora o seu sorteio já está registrado na sua conta do sorteio Master. Mas para começar a ganhar tickets e ter chances reais de ganhar o sorteio, você precisa apertar o botão Play. Parabéns, a partir de agora o aplicativo está comentando por você e aumentando bem rápido as suas chances de ganhar o sorteio. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! A CIDADE NO BRASIL